Dois novos jogadores foram apresentados pela equipe do Figueirense. Os novos reforços vêm para contribuir com a boa atuação do time rumo ao acesso. Lucas Villela veio do Inter de Limeira e atua como meio atacante. Está sendo bacana, a galera toda receptiva e tal. Estou querendo ajudar todo mundo aqui, espero que a gente consiga o grande objetivo que é o acesso. A gente está vindo para ajudar e se Deus quiser a gente vai conseguir ajudar bastante a equipe. Cacá é atacante e veio da Colômbia para o Figueirense. O mineiro de Conselheiro Lafayette confessou que já se sente em casa nos gramados são joanenses. Os companheiros me abraçaram muito. O clube aqui se transformou em uma família e essa busca pelo acesso para a gente estar sendo cada vez mais próximo para nós. Está todo mundo muito focado, todo mundo querendo muito isso. E eu acho que é esse aí o espírito. Todo mundo querendo, todo mundo um abraçando o outro. E se a gente continuar assim vai dar certo. Eu vim aqui para o Salmar, igual todo mundo. O que precisar de mim eu vou estar aí. Eu já falei com o professor que eu estou à disposição dele. Qualquer momento que precisar de mim entrar e dar o meu melhor eu vou fazer isso. O Figueirense saiu com a vitória do último jogo que aconteceu em casa e se prepara para a próxima partida que será em Nova Serrana contra o Bertinense. Segundo o treinador da equipe, a classificação para a próxima etapa do campeonato está mais perto do que se imagina e a equipe está empenhada para alcançar esse objetivo. Estamos aí na luta, na briga pela classificação. No próximo jogo agora contra o Bertinense, na próxima quarta-feira. É um jogo difícil, nós sabemos disso. Mas nos preparamos muito para essa partida. Entendemos que é uma partida decisiva para as nossas pretensões. Então precisamos ir respeitando o adversário, obviamente. Mas precisamos ir até Nova Serrana e conquistar os três pontos lá. Nós não estamos hoje dependendo de ninguém. Nós não precisamos fazer conta para torcer para esse ou para aquele adversário. Não estamos nessa situação. Hoje nós estamos em terceiro no grupo. Há um ponto do líder. O líder hoje tem dois pontos do líder. O líder tem dez. O vice-líder tem nove. E nós estamos com oito. Então está tranquilo. Nós temos um jogo a menos do que todos eles. Nós temos um jogo a mais para cumprir do que eles. Então nós estamos tranquilos. O nosso posicionamento na tabela é tranquilo. É só trabalhar com seriedade e buscar o resultado. Que a classificação vai vir de forma natural.